Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Tenha a palavra o senhor segundo secretário para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Quero aqui informar à mesa que a ata lida pelo nosso amigo Lincoln TJ, segundo secretário em exercício. Obrigado, senhor presidente. Ata da primeira sessão extraordinária híbrida da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, da convocação feita pelo presidente da Casa e pelo governador do Estado. Aos 14 dias do mês de fevereiro do ano de 2023, às 15h14 no plenário do Palácio Maguito Vilela, realizou-se a presente sessão, presidida pelo senhor deputado Bruno Peixoto, secretariada pelos parlamentares Firmontes Cruvinel e Hamilton Filho. Havendo número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou o senhor deputado Hamilton Filho para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Isso feito, foi concedida a palavra ao senhor segundo secretário em exercício para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que submetido à apreciação do plenário, logrou unânime aprovação. Do expediente, constou a leitura dos processos nº 2023-000072, convocação extraordinária, oriundo da governadoria do Estado. 2023-000074, convocação de sessão extraordinária, oriundo da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. 2023-000067, da governadoria do Estado, que indica o deputado Tales Barreto para exercer a função de vice-líder do governo junto a essa casa. 2023-000073, 2023-000016, 2022-0000949, oriundo da governadoria do Estado de Goiás. Em seguida, o senhor presidente submeteu à apreciação do plenário à inclusão na pauta de votação dessa sessão dos projetos de autoria dos parlamentares. Declarado o momento oportuno à fase de apresentação de matérias, usaram da palavra os senhores deputados. Carlos Cabral, apresentando projetos de lei de nº 13, 27 a 32, Bia Lima, apresentando os requerimentos nº 34 e 35, e o projeto de lei nº 12, deputado Lincoln TJ, os requerimentos nº 36 a 38, e os projetos de lei de nº 23 a 26. Gugu Nader, os requerimentos de nº 39 a 40, e SICNAM, os requerimentos de nº 41 a 43, e o projeto de lei nº 22. Coronel Dailton, o projeto de lei de resolução nº 06, Antônio Gomídio, os requerimentos nº 44 e 45, Lucas do Vale, os requerimentos nº 46 e 47, Hamilton Filhos, os projetos de lei nº 14 a 21, Virmontes Cruvinel, os requerimentos nº 48 e 49, e os projetos de lei nº 07 e 08. Will de Cambão, os projetos de lei nº 09 e 010, Paulo César Martins, o projeto de lei nº 06, Ivete Martins, os requerimentos nº 50 a 54, e o projeto de lei nº 11. Logo após, foram colocados em votação preliminar e aprovados com objeto de deliberação da casa os projetos de lei nº 02 a 012, e os projetos de resolução nº 04, 05 e 06. A ordem do dia constou os processos nº 2021-004663, em fase de primeira discussão e votação, aprovado, tendo sido discutido pelos senhores deputados Gugu Nader, Antônio Gomidi, Bia de Lima e Hamilton Filho. 2021-005-982, 2022-0010036, 2022-010107, e 2022-010275, em fase de segunda discussão e votação, aprovados. 2022-001273, 2021-006528, 2021-007337, 2022-010748, 2022-010740, 2021-00719, 2022-2020-002021-005769, e 2019-006252, em fase de primeira discussão e votação, aprovados. Esgotado a ordem do dia, atendendo a solicitação do Sr. Deputado Wilde Cambão, o Sr. Presidente, com a quescença do plenário, convocou os parlamentares para a reunião da Comissão Mista e de Constituição, Justiça e Redação, e declarou encerrada a sessão, convocando outra extraordinária, logo após o término das referidas reuniões. Deixou de comparecer, a presente sessão, o Sr. Deputado Mauro Rubem, e para constar, lavrou-se essa ata que lida e aprovada, será assinada. É a ata lida, Sr. Presidente. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Srs. Deputados e deputadas que aprovaram, queiram ficar como estão. Aprovada. Tem a palavra o Sr. Primeiro Secretário em exercício para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Não há expediente para essa sessão, Sr. Presidente. Questão de ordem, deputado Lincoln-Tj. Sr. Presidente, eu gostaria de solicitar a reunião das comissões, Sr. Presidente, mais uma vez, para que a gente possa voltar a discutir o projeto da educação. O deputado Lincoln-Tj, e também sessão extraordinária? Sim, Sr. Presidente. Após o encerramento dessa aqui. Com anuência do plenário, os que forem favoráveis à realização da comissão mista e sessão extraordinária permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. E a sessão extraordinária inicia-se ao fim dar da comissão mista. Está encerrada a presente sessão. O processo de sessão mista e sessão mista. O processo de sessão mista. O processo de sessão mista. Obrigado.